Música Peneteli detém jovem na insia e a kuluhun, tamba usa atributo arte marciais, treino subar. Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município de Ilha detém jovem na insia e a área sorumoto raslaran, suku kuluhun, tamba usa atributo arte marciais, balung, onde treino subar iha umalaran. Iha grupus arte marciais, okunum membros okunum PSAT Sira, nebemak treino subar iha tempo kalang. Taman emaka, baseaba informasões nebemak maya comando, maya eskuadra Sira, e depois, ita, tumbe treino, halo capturação, basira nain Sia. Nain, walu membros nebemak treino, nain, nida, umanain. Nemos, ita, putih hotu, perhala proses de investigação, e agora, Sira, ita, halo investigação hotu, ita, sumete, siraba, centra duas horas, kodi, ita, presentaba, ministero público. Presidente Kram, até atent, baseaba resolução número 35, barra ringrora onore sentoulo, Kram se recomendaba conselho ministro, ato continua suspende atividade arte marciais, tamba lider no coordenador Sira, la controla, membro Sira. Segundo, ato ita, coli, ho, serna lider Sira, per controlamos, serna inia membro Sira, liu treinador Sira. Razão, saida, ma comissão reguladora arte marciais, recomenda, conselho ministro, para continua suspende, idemak ne. Líder Sira, treinador Sira, la consegue, controla, serna inia, emma Sira, descontrolado. Ida, ida, calotuir, ninia, acaraca. La roda, serna lider Sira, serna organização. Ida, né, razão, Ida, para mim, recomenda, cata. Se la, ida, coordenação, dia, ida, interna, organização, sira, ita, sei lá, não é, diancata, actividade normal, bela lá, fila, fã. Polícia Esquadra Cristo Rey detém jovem na Insiane, e, ida, sabadukalan, basic, tukusan ura sinrua, e, ida, aldeas, orumutu, haslaran, suku kuluhun, nulur keras, basela, komando, pentel dili, wadi, kumpri, ora, situnur sinrua, molok, apresenta, ba, ministero publiku, atau proses, aturilei. Juamkarus, Thomas Suarez, ZMN. Juamkarus,ursul, M.A. Obrigado.